Esse é um vídeo triste para tratar desse acontecimento horrível envolvendo o Dalai Lama, mas aqui a gente vai falar também de uma coisa que ninguém está falando e que envolve também a nossa responsabilidade coletiva, individual, social, diante de situações como essa e inclusive de outras coisas e de camadas mais profundas que envolvem essa história. Para início de conversa a gente tem que deixar uma coisa bem clara. Eu acho que todos nós concordamos aqui que o que aconteceu foi horrível, foi escroto, foi nojento, ponto. Independente de quem o Dalai Lama seja ou deixa de ser, é um ser humano, precisa ser responsabilizado como um ser humano, precisa ser averiguado tudo o que está acontecendo ali e ponto. Sim, eu também concordo com você, nós estamos nessa fase. Não é simplesmente que as máscaras estão caindo, a gente está numa fase em que a gente tem que se tocar, que a gente tem que aprender a viver a vida fora desse teatro que a nossa carência exige em colocar para a gente viver. Não é simplesmente que os outros estão usando máscaras. Nós também queremos ver os outros usando máscaras para suprir as nossas idealizações, as nossas romantizações, a nossa falta de compromisso coletivo e conosco mesmo. Por quê? Porque nós estamos sendo convidados a olhar para um momento em que esses símbolos ideológicos de espiritualidade, de religiosidade, de paz, não podem mais estar monopolizados na idealização que nós projetamos fora da gente, nas outras pessoas, nos assim chamados líderes. Não tirando a importância daquelas pessoas que podem sim, por mais experiência, por mais conhecimento, enfim, seja lá o que for, ensinar, ajudar a gente de alguma forma. Mas a gente está entrando num tempo em que esse consenso de espiritualidade tem que estar diluído no meio de todos nós por um impulso honesto de autoconhecimento baseado em valores e buscando cada vez mais nós criarmos uma sociedade mais amorosa. A gente tem que entender, a partir de agora, que se a gente não buscar essa paz dentro de nós, a gente vai continuar se iludindo, sim, com situações que acontecem fora de nós, porque todos nós somos seres humanos. E o quão cruel também não é essa necessidade coletiva nossa de ficar projetando, alimentando socialmente, culturalmente, psiquicamente, esses papéis e projetando isso para as pessoas e forçando elas a viverem esses papéis de pseudo-santidade, de pseudo-superioridade, de pseudo-espiritualidade, sendo que são papéis incompatíveis com a nossa humanidade, que fazem a gente renunciar à espontaneidade saudável dos nossos atos, da nossa vida, para a gente sustentar uma imagem idealizada do que deveria ser espiritual. Pega vários desses rótulos, desses papéis, dos santos, dos gurus, dos médiuns, dos padres da reza brava, das mestras, e o quanto que isso, de fato, simboliza uma espiritualidade de verdade. Quem disse que um ser espiritualizado tem que ser necessariamente do jeito que a gente imagina que um ser espiritualizado tem que ser? O quanto de repressão, o quanto de pressão, o quanto de desumanização não existe por trás da exigência coletiva, da nossa mente coletiva, para que essas pessoas exerçam e mantenham, sustentem esses papéis. A pessoa não pode fazer nada da vida, não pode estar sempre sustentando aquela postura daquela pessoa que ensina, daquela pessoa que ajuda, mas quando ela está precisando de ajuda, dane-se ela, afinal ela é a guruzona. A gente desumaniza, a pessoa não pode ter família, a pessoa não pode comer o que ela quer comer, não pode beber o que ela quer beber, não pode jogar videogame, não pode dançar, não pode fazer nada, não pode ter amigo, tem que estar sempre sustentando uma imagem de santidade. Claro que psicologicamente uma hora isso dá merda, tá? E você não vê, porque como que uma figura dessa, de repente, pode estar com problema se é essa figura? Ou seja, o mito se torna maior do que a pessoa. E quando a gente percebe que a pessoa não foi feita para sustentar o mito, a gente fica de queixo caído. Meu Deus, o que está acontecendo com o mundo? É óbvio o que está acontecendo com o mundo, o mundo está mudando. Não são máscaras que estão caindo. O teatro todo está se desmontando e convidando a gente para viver a realidade. Existem as máscaras, mas existe a nossa ânsia de ver o mundo pela ótica das máscaras. Nós queremos máscaras, só que está na hora da gente começar a olhar para a gente com o nosso rosto real. A espiritualidade é uma coisa que tem que estar no dia a dia. É o autoconhecimento, não tem que estar monopolizada por idealizações culturais ancoradas numa pessoa específica. Porque no dia que aquela pessoa fizer uma burrada porque é uma burrada humana e ela é um ser humano, você que esqueceu de olhar para ela dessa forma, aí fica todo mundo perdendo a fé e não sabe por quê, desacreditando na humanidade. Olha, uma coisa que eu tenho muito clara para mim e não é ironia. Eu conheço uma alma crística, uma alma búdica encarnada atualmente neste planeta. E essa alma é o meu cachorro. E eu não estou sendo irônico. Porque todas essas virtudes que nós idealizamos no nível humano, eu vejo muito mais desenvolvida no meu cachorro. Amor incondicional eu vejo no meu cachorro. Realdade eu vejo no meu cachorro. Inocência eu aprendi com o meu cachorro. Pureza eu aprendi com o meu cachorro. Eu não aprendi amor incondicional com o ser humano. Eu não aprendi perdão com o ser humano. Eu não aprendi pureza com o ser humano. Eu aprendi com o meu cachorro. E ainda assim, o próprio ser humano que se acha tão superior e detentor dessas virtudes, olha para esses animais e maltrata, e mata, e faz um monte de coisa, né? Enfim, vamos voltar aqui ao assunto. Dito isso, considerando todas essas questões que precisam ser olhadas sim, e outras mais, né? O que aconteceu com o Dalai Lama? Porque de fato é uma coisa que choca. Você olha para aquela cena e você simplesmente fica... Pera, o que está acontecendo? O Dalai Lama, um cara estudado, um cara assessorado, que está acostumado a falar em público para o mundo inteiro, que sabe das contingências do mundo, que sabe o que pega bem, que sabe o que não pega bem, como que ele vai arriscar toda a carreira dele, um prêmio Nobel da Paz, com a roupa de monge dele, para fazer uma coisa tão absurda na frente das câmeras. E isso, claro, que levanta pulgas atrás da nossa orelha, que não servem para justificar, mas servem sim para a gente olhar a nossa sociedade e tomar mais cuidado com as pessoas. Porque se de repente, vamos supor que ele esteja doente, e não que esteja, não sou médico, não sou eu que vou dizer isso, mas não deixa de ser uma coisa relevante, uma pulga que aparece para a gente e fala assim, como que um cara desse, nesse contexto, faz isso sem perceber o tamanho da cagada que ele está fazendo? Alguma coisa de errada não está certa nessa história. Mas a gente projeta tanto esses papéis idealizando as pessoas, que mesmo se ele estivesse doente, imagina, da Lailama nem peida a peida, né? Se de repente ele estiver com algum problema, alguma questão, quem realmente vai querer olhar para isso? Para de fato ter cuidado com aquela situação, retirar ele, preservar ele, e proteger não apenas ele, mas quem pode ser prejudicado, como foi o caso da criança depois. Bom, dito tudo isso, eu acho que nós concordamos que foi uma coisa errada, que precisa ser responsabilizado, eu acho que isso tudo está muito claro para a gente, não dá para ficar passando pano para esse tipo de coisa, levanta sim muitas camadas e muitas questões que a gente tem que discutir, mas tem uma que eu não vejo ninguém discutindo, e que é muito importante a gente falar, porque se é a justiça que a gente está buscando, então vamos ser justos totalmente. Eu tive a curiosidade de ir atrás, de saber o que as comunidades tibetanas estão falando, sobre esse acontecido. Para quem não sabe, eu fiz a minha pós-graduação estudando os iogues do Tibete, tenho livros publicados sobre essa questão, não tenho mais ligação com esse universo, não tenho mais ligação com a espiritualidade tibetana, isso foi uma fase da minha vida que ficou lá atrás, que eu acabei tendo outras escolhas depois, particularmente eu não tenho ligação com o Dalai Lama, não tenho nenhum interesse em relação a ele, nem a favor, nem contra, para mim é uma pessoa como qualquer outra, e precisa também ser responsabilizada pelas coisas que faz, como qualquer outra, tanto pelas coisas ruins, mas também pelas coisas boas, também para que a gente seja justos, mas eu fui atrás dessas comunidades que eu ainda tinha contato, por curiosidade, para saber o que elas estão achando, o que elas estão falando disso tudo, e me surpreendeu uma coisa gravíssima, que a gente não está se tocando, e não está percebendo. Antes de mais nada, um detalhe que eu quero colocar aqui, eu não vou pôr a imagem do Dalai Lama, no que aconteceu, em respeito à criança, porque esse é um outro problema também, tá? Está todo mundo querendo dar de justiceiro na internet, compartilhando um monte de coisa, e ninguém pensa na criança. Eu não vou pôr o rosto da criança aqui, porque ela já passou pelo que passou, imagina o tanto de carga, de gente falando merda, de gente compartilhando o rosto dela, e ninguém pensa nisso, né? A gente realmente acha que nós somos justiceiros, imoralistas, mas será que a gente realmente está preocupado com a criança, ou a gente só não quer um escândalo, uma polêmica braba, para jogar todo o nosso ódio em cima? E não que a gente não tenha que se responsabilizar, e não que a gente não tenha que questionar, e não que a gente não tenha que discordar, e falar isso está errado, porque está errado sim. Mas será que a gente está realmente preocupado com a criança? Se a gente for ver, inclusive, as estatísticas do nosso país, um país que cerca de 79% dos casos de abusos registrados são com menores, são com menores, Será que realmente a gente é tão preocupado assim? Então se a gente é preocupado, a gente tem que estar preocupado como um todo, inclusive em preservar essa criança. Imagina isso na cabeça dessa criança hoje em dia. Então não vou pôr essa imagem aqui, se você quiser, tem na internet, acho que você já viu. Enfim, vamos falar agora desse negócio da comunidade tibetana que traz um ponto que ninguém está pensando. É o seguinte, eu fui ver como que isso está repercutindo nessas comunidades tibetanas. Claro, não precisaria nem falar, mas vamos falar, porque o óbvio precisa ser dito. Não tem como você generalizar. Nesses lugares, tem gente que tem opinião de tudo quanto é jeito. Cada um pensa de um jeito. Tem gente que nem gosta do Dalai Lama dentro da comunidade tibetana. Enfim, o próprio Dalai Lama nem representa todas as escolas de budismo. Não sei se você sabe disso. E muito menos, tem gente que acha que o Dalai Lama representa o budismo tibetano. Não, ele representa uma das várias escolas que tem no budismo tibetano. Tem gente no budismo tibetano que não está nem aí para o Dalai Lama. E outra coisa, tem gente que acha que o Dalai Lama representa o budismo como um todo. E usa isso para ir para um outro extremo de fundamentalismo, de fanatismo religioso, para querer atacar o budismo. Ah, está vendo? Olha, até os budistas, está vendo? Só Cristo salva. Tem que aceitar Jesus. Cristo volta logo. Porque, está vendo? Os budistas aí também, né? E a gente esquece o que os cristãos também sempre fizeram no mundo. Isso não é uma questão também de ir para um lado nem para o outro, mas é uma questão de a gente analisar os fatos. Não é uma questão para a gente ir para extremos e esquecer o que nós mesmos fazemos aqui. O Dalai Lama também não representa outras escolas de budismo. O budismo zen, eu ia falar Japão e zen ao mesmo tempo. O budismo zen no Japão não representou o budismo indiano. Enfim, é uma pessoa dentro do budismo. E tem gente que não sabe disso, está fazendo uma larga. está vendo? Os budistas agora. E, na verdade, é uma pessoa ali. Eu até estava vendo o pessoal cobrando da monja aqui. Não vou falar nomes, porque, enfim, mas vocês vão entender. Tem um monte de gente cobrando da monja, a monja popular aqui no Brasil, para ela tomar uma posição sobre o Dalai Lama. Só que, assim, o povo confunde os budismos, não entende? É a mesma coisa que você querer, sei lá, exigir que o padre Marcelo tome uma posição por conta do que um pastor X fez lá no Nordeste. Nem é a mesma coisa, nem é a mesma religião. Mas estão lá xingando a monja por conta do Dalai Lama e não entendem isso. Acham que é tudo uma coisa só. Enfim, vamos lá, vamos passar essa página para o que realmente interessa. Eu fui ver o que está acontecendo na comunidade tibetana. Volto a dizer, não adianta generalizar, mas existe um posicionamento que predomina. E eu quero que você escute isso com muito cuidado aqui comigo. Existe um posicionamento que predomina. Mas para a gente entender esse posicionamento, nós temos que entender quem são os tibetanos no mundo hoje. Você vai entender que a merda é muito mais embaixo e que essa polêmica abriu muitos mais campos de questionamento do que a gente imagina. Beleza. Quem são os tibetanos hoje no mundo? Os tibetanos são um povo que está espalhado no mundo, que não tem país. Lá, um pouco mais da metade do século passado, o governo chinês invadiu o Tibete e falou, isso aqui é nosso. E não só expulsou a galera de lá, mas matou. Destruíram mais de seis mil monastérios num país super pequenininho. Imagina, seis mil só de monastérios. Não estou falando de casa. Monastérios, mais de seis mil. Mataram milhões de pessoas. o próprio Dalai Lama teve que sair e refugiar. Tem gente que acha que a vida do Dalai Lama é só meditar no meio das borboletas e rir e ler contos. Na verdade, a vida do Dalai Lama foi pauleira do início até agora. Não é para justificar ele, mas eu quero que você entenda quem são os tibetanos e onde está a nossa responsabilidade no meio desse rolê todo. É o seguinte, bom, entrou o governo chinês, destruiu um monte de coisa, matou um monte de gente, matou a família de um monte de gente, matou idosos de um monte de família, matou crianças de um monte de família, fizeram coisas muito piores. Quem fugiu teve que fugir catando os cacos e fugindo a pé pelas montanhas, pela neve. No meio disso morreram de frio, tiveram que pedir asilo em outros países, tiveram que mendigar moradia em diversos países. E hoje, o povo tibetano é um povo que está espalhado pelo mundo. Tem gente que tem tibetano nos Estados Unidos, tibetano no Brasil, tibetano na Itália, tibetano na Índia, tibetano em tudo quanto é lugar do mundo. Então o governo chinês fez isso, falou isso aqui é nosso, expulsou todo mundo de lá. A única coisa, a única coisa que une ou que unia majoritariamente, simbolicamente, veja, simbolicamente, os tibetanos, ainda para trazer, para manter um pouco desse senso de pertencimento que é importante, sim, a nível humano, era a figura de uma liderança que estava sintetizada no Dalai Lama. Beleza, anota isso daí, agora vamos para a parte complicada. A parte complicada é o seguinte, enquanto estava acontecendo tudo isso com os tibetanos, enquanto estava acontecendo tudo isso com os tibetanos, eles estavam pedindo socorro para o mundo. E ainda estão pedindo socorro para o mundo, porque não pensa que isso acabou lá atrás. Como eu acompanho isso de vez em quando, eu sei que toda semana tem denúncias e coisas complicadas envolvendo o governo chinês pegando o tibetano e fazendo coisas terríveis. Então ainda hoje há esse movimento, e não dá nem para você falar que você não sabe, porque todo mundo sabe, todo mundo que quiser sabe. Se você não sabe em pleno século XXI o que rolou, o que rola no Tibete, meu, na era da informação, que você põe um Google e você pesquisa o que você quiser, não ensinaram para a gente o que precisavam ensinar, pelo menos de geopolítica. Eu sei que tem gente que vai querer defender o lado comunista da China, não sei o que tem, mas para mim não tem como passar pano não, não tem muita explicação. Faz pelo menos mais de 60 anos, quase 70 anos, que os tibetanos estão literalmente implorando ajuda para o mundo. Eles estão pedindo, eles estão gritando por ajuda, por socorro no mundo. Eu não sei se você já passou por essa situação de você ter que gritar numa situação urgente pedindo socorro. Eles estão gritando por socorro para o mundo inteiro, para todos os países, vendo as suas familiares morrerem, as suas crianças serem assassinadas e eles estão urrando, gritando, ajudem a gente. Isso já faz quase 70 anos que está acontecendo e sabe o que acontece? Bosta nenhuma, o mundo não está nem aí para os tibetanos. Ninguém olha para os tibetanos, de verdade, assim, de verdade. Sabe, eu sei que tem aquele coffee break cultural para falar que se importa, mas no fundo ninguém se importa. Ninguém quer olhar para os tibetanos porque quem é que quer comprar, quem é que quer peitar a China, comprar uma briga com a China por causa de um paizinho desse tamanho? Ninguém está nem aí para o Tibete, sabe? Fala bonitinho do Tibete, ponha ali um mantra budista de vez em quando, ai, Tibete é legal, mas na real mesmo, diante das verdadeiras necessidades do povo tibetano, ninguém está nem aí para os tibetanos. Não está, não está, nenhum país de fato fez alguma coisa que foi ajudar. Tudo bem, a China, a China não, a Índia acolheu eles, mas assim, foi só isso, o resto do mundo está assistindo isso de braço cruzado, ninguém nunca se importou com o sofrimento desses caras lá. Teve uma pessoa que se importou com o sofrimento desses caras, quer você goste ou não, quer você condene ou não, quer esteja errado ou não e de fato está errado, foi um cara chamado Dalai Lama. Então é importante você entender que ele é um símbolo que ainda une esse povo e que em muitos casos é a única coisa que sobrou para essa galera. E aí? E aí o que acontece? De repente esse cara que era o símbolo que unia essa galera, que dava coesão, que dava pertencimento a essa galera, de repente lá com seus 90 anos faz uma cagada e de fato uma cagada, faz uma coisa escrota. E aí de repente, de repente, esse mundo todo, esse mundo todo que estava ouvindo os berros dos tibetanos pedindo, ah, você se importa com criança? Estavam lá pedindo socorro, né? Por conta das crianças que estavam de fato ali sofrendo coisas muito piores, sendo assassinadas, sendo torturadas. Isso é público, estavam sendo torturadas e eles estavam pedindo socorro. Esse mesmo povo que estava ouvindo os tibetanos pedir socorro pelas torturas e coisas ainda mais absurdas que passavam, esse povo todo que ficou quietinho, quietinho, que ninguém fez bosta nenhuma. Esse povo que ficou olhando o sofrimento da família desses caras, o sofrimento dos idosos desses caras, o sofrimento da religião desses caras, o sofrimento das crianças desses caras, você não se importa com criança, então vamos se importar direito, né? O sofrimento cultural que esses caras passaram, de repente, esse povo que ouvia, porque ouvia assim, o grito de socorro deles e não fazia nada, de repente, essa galera que nunca quis olhar para os tibetanos, agora está olhando para os tibetanos. Ah, não, eles não estão olhando para os tibetanos, eles estão olhando para o Dalai Lama. Não, foda-se, para eles é a mesma coisa, é o representante, é o que dá coesão, é o símbolo. Você pediu socorro a vida inteira para uma galera que olhava e falava foda-se vocês, agora o cara, o único cara que estava se importando faz uma cagada que de fato é uma cagada e precisa ser responsabilizado e aí todo mundo que estava vendo o sofrimento deles, agora nós vamos olhar para o tibet, agora nós vamos olhar para o Dalai Lama, agora nós vamos olhar para vocês. Para quê? Para entender todo o contexto, para acolher, para ajudar, para responsabilizar o que está errado, mas também ajudar no que está certo? Não, para demonizar. Aí está todo mundo demonizando, está todo mundo cancelando a imagem do Dalai Lama e eu acho que assim tem que ser responsabilizado mesmo, sim, ponto final, mas para eles, como eles só têm esse símbolo de identidade, claro, tem alguns outros, mas isso é muito forte, eles sentem isso como se fossem com eles. Então, imagina a situação, você está na sua casa, você está na sua casa e aí você tem um vizinho escroto que ele entra, tem mais poderio, tem umas armas, ele entra, mata gente que está na sua casa, destrói tudo e vocês têm que sair na surdina para morar debaixo da ponte. E aí, vocês ficam, está lá um pai, sobrou lá um pai e vocês ficam ali pedindo socorro e todo mundo passa e ninguém está nem aí, está vendo ali o sofrimento, o sofrimento de criança, o sofrimento de velho, o sofrimento de tudo e ninguém está nem aí com a situação. Aí, de repente, aquele pai que, sendo bom ou sendo mal, pelo menos é quem estava ali a vida inteira lutando para tentar fazer alguma coisa, de repente, ele faz uma cagada, como você também faz cagada muitas vezes e não que isso justifique, mas é um ser humano, a gente que projetou a ideia de santo e depois se decepcionou, mas é um ser humano e ele fez a cagada dele e precisa ser responsabilizado. Mas ele fez uma cagada, agora que ele fez uma cagada, aí todo mundo que estava passando em volta, que estava vendo e que não estava nem aí, fez uma cagada. Isso é importante para você entender a versão que muitos tibetanos estão tendo para essa história. Então, vamos agora para o capítulo 2 da minha fala. Qual que é essa versão que eu tenho visto de muitos tibetanos nas redes? Claro, tem tibetanos que discordam, claro que tem tibetanos que discordam, mas existe uma maioria e existe uma maioria. Qual que é a narrativa que eles estão comprando? e é óbvio que diante dessa perspectiva que eu dei para vocês, é óbvio que eles vão comprar essa narrativa, sendo verdadeira ou não, sendo certa ou não. É como se estivesse atacando algo particular deles. Qual que é a narrativa? Bom, a narrativa é, vamos dividir ela em dois, tá? A cena tem a questão do selinho, a cena tem a questão da língua que ele põe para fora e fala lá em inglês, chupa a minha língua, que é a hora que potencializa ainda mais o drama todo da cena, que você olha e fala, mano, que absurdo, que escrotice, que coisa nojenta, peraí, como isso está vindo do Dalai Lama? Tipo, não faz sentido, tem, né? Bom, primeira coisa, primeira parte, o lance da língua, tá? O lance da língua. Eles estão alegando que é uma questão, que existe sim uma questão cultural deles, e por mais que muitas pessoas falem que não, quem melhor do que eles para falar o que pertence à sua própria cultura? Afinal, nunca ninguém quis muito saber também da cultura tibetana, né? Não sei por que agora todo mundo é especialista, mas beleza. Que existe de fato, e de fato existe, se você for ver, tem até uma reportagem da BBC de um bom tempo atrás, em que falava das formas de cumprimento mais bizarras do mundo, e fala lá da forma tibetana de usar a língua. Aí eles têm isso tudo lá, beleza. E eles estão falando que foi esse gesto, e que o Dalai Lama, na hora de falar a frase dele lá, ele derrapou com o inglês. Eu sei que vai ter muita gente com pedra na mão, e eu não estou falando isso para defender não, tá? Não estou falando isso para defender, minha posição está muito clara que eu não concordo com o que o Dalai Lama fez, mas uma coisa é fato, e isso é um ponto válido sim, e você vai entender no contexto geral, tá? Volto a dizer, não é defendendo ele não, mas eu quero falar do povo tibetano. Vamos lá. Sempre que eu assisto um documentário, alguma coisa do Dalai Lama, tem um pensamento que sempre é recorrente na minha mente. Eu falo o seguinte, cara, eu vejo o Dalai Lama falando, eu falo, cara, meu, faz tantas décadas que esse cara está falando para o mundo inteiro, não é possível que ele ainda não saiba falar inglês direito, porque é, se você acompanha o Dalai Lama, eu não acompanho tanto, mas eu já assisti as coisas dele, meu, ele começa a falar inglês, ele se atrapalha, ele perde palavra, ele não sabe palavra, ele precisa da ajuda do tradutor, ele interrompe o que ele está falando, ele fala umas coisas meio desconexas, meio, sabe, mim gravar vídeo, e às vezes erram umas coisas, o tradutor tem que interromper ele, então assim, ele escorrega, isso não é ser tendencioso, isso é um ponto, sim, isso existe, é um fato, eu não tenho interesse nenhum de defender o Dalai Lama e nem quero defender o Dalai Lama, eu não preciso disso e não estou defendendo o Dalai Lama, o que eu quero falar é sobre o povo tibetano e sobre nós, e eu já vou chegar, você fica nesse vídeo que eu já estou acabando aqui, tá, você, bota aqui, tem coisa aqui para você ouvir, ah sim, para falar dos outros, agora vamos ouvir, vem aqui, vamos ouvir direito, então é o seguinte, isso é um fato, tá, se foi verdade, se o Dalai Lama se confundiu, ele queria dizer outra coisa ou não, ou se foi escroto mesmo e foi escroto, eu não tenho como saber, mas é compreensível que é óbvio que os tibetanos que querem defender ele, que querem comprar uma narrativa favorável, estão defendendo isso, pegando ali o histórico do Dalai Lama e falando, olha, não apenas o lance da língua é da nossa cultura, como o Dalai Lama é ruim dos inglês, derrapa no inglês e provavelmente ele quis dizer uma outra coisa e acabou falando daquele jeito e pegou mal e claro que potencializou, né, o selinho já é horrível em si, só que agora quando você põe a língua para fora e fala, chupa a minha língua, você fala, porra, o que que é isso? O que está acontecendo com o mundo? O que está acontecendo com o mundo? Não é? É claro que você sabe e isso deixa a coisa muito mais forte, muito mais nojenta e aí, claro que eles estão defendendo essa narrativa que você não precisa concordar, muito menos eu preciso concordar, não estou dizendo que eu concordo, mas de que ele fez lá o gesto cultural de cumprimento que você fala, será que foi, será que não foi? Beleza, beleza não, né, enfim, mas e que ali ele tropeçou nas palavras e pegou mal pra caramba e ficou escroto, tá, vamos supor na melhor das hipóteses que de fato tenha sido isso, particularmente, eu nem sei se eu acredito nisso, mas estamos falando dos tibetanos, então, e não de todos, mas essa é uma narrativa que está rolando lá, beleza, vamos supor que na cabeça deles tenha sido isso, pra você pegar agora onde que vai, vai, vai respingar na gente, tá, vai respingar, vai respingar em nós, coletividade aqui, vamos supor que tenha na cabeça deles acontecido isso, pra eles, enfim, digerirem o que rolou, aí, sobrou o lance do selinho, que já foi super errado, que já foi uma coisa que você se questiona, fala, meu, o que está acontecendo com o Dalai Lama, ele é assessorado, ele sabe que, sabe, hoje em dia, ainda mais numa figura dele, sei lá, você não pega nem na mão da criança, sabe, porque pode ter um monte de coisa, e tem um monte de gente querendo ainda, tem um monte de gente de olho no Dalai Lama, governo chinês, um monte de gente querendo ferrar com o Dalai Lama, imagina que ele vai dar um negócio desse de graça assim, e de repente ele faz aquilo que é escroto, mas, aí, o que que eu ouvi dos tibetanos? Eu ouvi eles furiosos com a gente, aí você está se sentindo super injustiçado, você está se sentindo super injustiçado, e eu estou me sentindo super comovido com a nossa enorme compaixão, nossa, como nós somos injustiçados, por quê? eles viram, um dos comentários que eu vi foi, falei, bom, essa água bate na nossa bunda sim, bate na nossa bunda, eles falaram o seguinte, bom, claro, foi escroto, foi escroto, que também teve um outro ponto que eu peguei, que eles falaram assim, meu, a cultura de vocês é hiper erotizada, e de repente vocês pegam lá um gesto da nossa cultura, e quer erotizar tudo com base na cabeça de vocês, claro que isso também é questionável, mas a nossa cultura também é foda de você defender, como eu disse, só que no Brasil, 79% dos casos de abuso são com crianças, são com menores, né, você pega toda a indústria que você tem de mídia, de filme, de tudo, você pega aqui no ocidente, você sabe que ninguém é santinho não, né, você sabe disso, que a gente erotiza mesmo as coisas, e em alguns se sentiram, se sentiram nesse, adotaram essa narrativa, não concordo, não que eu concorde, mas o ponto foi o seguinte, ah, beleza, vamos supor que o negócio da língua tinha sido aquilo lá, que ele errou a palavra e era o cumprimento, vamos supor, fazendo exercício aqui de imaginação, beleza, o que pega então ali depois sobrou o selinho, eles olharam e falaram assim, alguns que eu conheci, olharam e falaram o seguinte, ah, beleza, o Dalai Lama de fato fez ali uma coisa escrota, mas que, por que que vocês estão fazendo tudo isso com o Dalai Lama, sendo que vocês são quem mais faz isso, vocês são quem mais erotizam as crianças e eu vou falar uma coisa, eu tô só representando eles, tá, eu vou falar uma coisa, tá, beleza, o Dalai Lama fez, foi escroto, foi escroto, só que é o seguinte, vocês fazem isso e fazem muito pior e às vezes com uma intenção de fato perversa e ninguém tá nem aí, eu vou falar uma coisa, vocês pegam as suas celebridades, as suas celebridades vão na casa deles e tiram foto dando selinho em criança, dando selinho em filho, selinho em sobrinho, selinho em sei lá o que, posta nas redes sociais e todo mundo aplaude, ah, como são desconstruídos, como são liberais, como são amorosos, como são descomplicados, aí você vai falar, ah não, mas eles estão fazendo com a própria família, aí que tá, os maiores casos de abuso são dentro da própria casa, não tem que dar selinho em criança, não tem que dar selinho em criança, e nós que aplaudimos esse tipo de coisa, e ah, que desconstruído, de repente dá merda lá e que de fato foi uma merda, e aí finalmente a gente escolhe olhar pro Tibete por causa disso, e a gente não olha pras coisas que a gente tá fazendo aqui, quer falar de abuso, quer falar de violência com criança, e os nossos ribeirinhos, e os nossos indígenas, que tão sendo estuprados, que tão sendo assassinados, e muitas vezes a gente não apenas faz essa mobilização toda em prol de salvar, de defender essa galera, como muitas vezes a gente apoia iniciativas de poder, iniciativas políticas, que abrem o portão pra que esse tipo de coisa aconteça, e a gente ainda pega esses políticos e fica idolatrando eles como se fossem os nossos ídolos. Tá preocupado com as crianças? Então por que que a gente ficou aqui denunciando, pedindo socorro com as nossas crianças que de fato estavam sendo torturadas, estupradas e assassinadas, a gente tá aqui pedindo socorro pra vocês faz 60, 70 anos, vocês não tão nem aí com a gente? Será que vocês estão se importando de fato com as crianças? Ou vocês não estão querendo apenas uma polêmica braba pra ficar destilando tudo que tá reprimido aí dentro de vocês? E esse é o ponto que a gente tem que se atentar, porque o que o Dalai Lama fez ou deixou de fazer é responsabilidade dele e ele vai responder por isso. Agora, se você é uma pessoa imatura, você olha pra isso e você só quer condenar o Dalai Lama. Se você é uma pessoa de fato compromissada com o seu crescimento, com o crescimento, amadurecimento da sua coletividade, você vai olhar pra essa parada e vai falar assim, o que que isso tá ensinando pra gente pra que todos nós melhoremos? E quem é que realmente tá preocupado com isso? Então vamos culpar? Vamos culpar, vamos lá, beleza, vamos culpar, concordo com você. Vamos culpar. Como diz o Tony Robbins, inclusive por tudo que a pessoa fez de errado e por tudo que ela fez de certo, mas já que é pra culpar, vamos culpar todo mundo. Vamos culpar todo mundo porque na hora do escândalo é muito fácil a gente ser moralista, ainda mais uma nação sem moral alguma. Isso não é defesa, isso é assumir a nossa responsabilidade porque o rolê deles a gente não tem como mexer. A gente tem como mexer no nosso rolê pra evitar que isso aconteça aqui. imagina isso na cabeça deles. Estão aí 60, 70 anos pedindo socorro urgentemente pra salvar as crianças deles e ninguém olha pros tibetanos. E agora o Dalai Lama fez a cagada que fez e tá todo mundo se importando agora. Você se importa com criança mesmo? Por que a gente não se importou antes? Por que a gente também não se importa com as nossas? Por que a gente não se importa com o que tá acontecendo aqui com os nossos índices? Com os nossos índices. O que tá acontecendo lá a gente não tem o que fazer. Mas o que tá acontecendo aqui a gente tem. Claro que a gente pode fazer se posicionando e tal e tem que fazer. Beleza. Mas o que tá acontecendo aqui? Eu vi pessoas fazendo discursos de ódio em relação a esse lance e tem que se posicionar tem que se posicionar mas as cargas de maior ódio que eu vi sendo lançada pra essa história e fazendo maior escândalo em cima disso foram de pessoas que publicamente nós sabemos que já passaram por escândalos de fato de sexualização com menores envolvimentos de abusos. Então isso aí também fala sobre todo mundo. quer culpar vão culpar todo mundo porque a questão a conclusão que eu cheguei na minha opinião que não é simplesmente sobre se o Dalai Lama de repente pode tá doente ou não. Todos nós como humanidade estamos adoecidos e não estamos percebendo. Então sim eu acho sim que tem que ser responsabilizado foi escroto foi escroto tá errado não pode se repetir e tem que ver como isso se reflete em todos os meios semelhantes ao redor do mundo tem que ver também como isso tá se refletindo aqui mas não só no sacerdote não só na instituição mas também dentro das casas porque a maioria dos casos de abuso são dentro das casas das famílias e também a gente se questionar se a gente realmente se importa com aquilo que a gente enche a boca pra falar que a gente se importa porque a gente tem que se importar sim mas será que a gente se importa de verdade? Porque enquanto eles estavam lá pedindo socorro ninguém tava pouco se fudendo pra eles aí de repente a única coisa que ainda sobra pra eles faz uma cagada que de fato foi todo mundo resolve demonizar cancelar porque a gente se importa demais porque a nossa compaixão ela é muito profunda olha como a gente se importa com as criancinhas só não vejam os índices de desenvolvimento social nosso aqui porque aí vai mostrar uma outra realidade né mas olha só como a gente se escandaliza quando os outros fazem coisas erradas ó meu Deus porque a gente também não faz nada é foda não é à toa que Jesus tinha uma grande bronca não só com todas essas coisas horríveis que acontecem mas principalmente com a hipocrisia tá dito espero que tenha ficado claro se você realmente quer se importar eu tenho certeza que existe muito campo pra que você se importe pra que você aja pra além das redes sociais inclusive aqui beijo na alma fica na paz brilha sua luz receba um abraço do tamanho do sol se curtiu senta a testa no botão de like se inscreva aqui no nosso canal pra dar moral também se inscreva no canal Obrigado.